Hoje, cinema e pipoca são praticamente sinônimos, mas você sabia que essa combinação nem sempre foi bem-vinda? Prepare-se para uma viagem fascinante pela história da pipoca nas salas de cinema. A pipoca tem uma história rica, existindo há mais de 8 mil anos. No século XIX, os baleeiros americanos descobriram um tipo especial de milho. Na América do Sul, que estourava ao calor, dando origem a nossa amada pipoca. Embora fosse popular em feiras e circos, a pipoca encontrou resistência nos primórdios do cinema. Era uma era de glamour com salas luxuosas, inspiradas em teatros europeus. E a ideia era criar um ambiente de elite. Comer durante um filme era considerado uma distração. Além disso, os cinemas visavam o público educado. Já que os filmes eram mudos e requeriam habilidades de leitura. Tudo começou a mudar em 1927, com a introdução dos filmes sonoros. Agora, até aqueles que não sabiam ler, podiam desfrutar do cinema. E com a grande depressão, o cinema tornou-se um refúgio acessível para as massas. Embora os cinemas inicialmente proibissem a pipoca, vendedores ambulantes, como Julia Brander, viram uma oportunidade. Eles começaram a vender pipoca do lado de fora dos cinemas. E logo, os donos de cinema perceberam o potencial lucrativo. Julia, por exemplo, construiu um verdadeiro império da pipoca. Ganhando o equivalente a 336 mil dólares em valores de hoje. A pipoca provou ser mais do que apenas um lanche. Era uma estratégia de negócio. Mesmo durante a grande depressão, a venda de pipoca ajudou muitos cinemas a se manterem à tona. Com o tempo, a pipoca se tornou um pilar fundamental dos negócios do cinema. Representando uma enorme porção dos lucros. Hoje, é quase impossível imaginar um filme sem um balde de pipoca ao lado. O que começou como uma relação conturbada, transformou-se em um romance icônico. E como em toda a grande história de amor, eles viveram felizes para sempre, na primeira fila. E aí, curtiu essa incrível jornada pela história da pipoca no cinema? Conte pra gente nos comentários. Qual foi o filme mais memorável que você assistiu com uma boa pipoca? E não se esqueça, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Para mais histórias fascinantes como esta. Você pode assistir a história do brigadeiro clicando no vídeo que está aparecendo na sua tela. Meu nome é Gabriel Alexandre e agradeço imensamente a sua audiência. E nos vemos em breve.